O que é que está no emprego, o que é que está no emprego? Eu vou ter que ir em rapaz, com o corpo da vida. Eu vou ter que ir em rapaz, com a cabeça da vida, que o corpo está em raiz. Pois, se você não tem, a nossa alma é melhor, em minha vida. Eu vou ter que ir em rapaz, O que é isso? Obrigado.